Sensual Mariana Goldfarb desabotou a roupa e seios quase ficam à mostra. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A bela e sensual modelo Mariana Goldfarb esquentou o clima na web com uma nova publicação. Na imagem, a gata surgiu bem sexy com o look desabotoado e quase deixou seus seios à mostra. Ao verem a imagem, seus fãs foram só elogios. Você é muito maravilhosa, disse um seguidor. Essa mulher é simplesmente perfeita, afirmou outra fã. Essa mulher é de parar o trânsito, diz para um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Mariana Goldfarb e do corpo da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.